Ô Rai, qual é o melhor cartão de crédito que existe? Tem aquele limitado? O que é que tu acha, hein? O de débito? Não, hoje em dia o melhor cartão de crédito é esse aqui. Ih, é, Rai? O cartão do Bolsa Família? Esse aqui, que esse aqui você não coloca nem um real e você compra com ele. Não tô acreditando nisso, não. Ô, gente, os outros pra você comprar no débito tem que botar o quê lá? Dinheiro. Então pronto, e esse aqui? É de graça, né? Não, é, de graça não é, né? Que a pessoa vai pagar, mas não é com o dinheiro da gente. É com o dinheiro do governo, tá entendendo, né? Anuidade mesmo, vice. Por isso que eu digo, esse é o melhor cartão pra você fazer. Se você não tem um cartão, faça esse. Que com esse aqui você vai mudar de vida. Ih, é, Raizinho, mudar de vida? Por certeza, minha amiga. Os outros cartões de crédito cobram taxa? Cobra, tá no idade, vice. Esse aqui cobra? Não, não cobra. Então pronto, tu quer mais vantagem do que o cartão do Bolsa Família? Menino, agora tu é esperto, vice, Raizinho. Esperto não, a pessoa tem que trabalhar com a cabeça. É verdade. Agora tem gente que só usa a cabeça pra levar a gaia? Ih, é, rapaz. É, tem que, olha, pensar a minha amiga. Agora tu é um inseto ruim, vice. Não, 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 não E aí